E aí rapaziada do YouTube, beleza? Vou botar por cima uma música antiga do grupo União O nome dela é Jura de Amor, beleza? O tom dessa música é em Mi Maior, vamos lá! Você veio de repente e reacendeu Uma chama que em mim havia se apagado Logo veio uma vontade de me oferecer E menina, deixa eu ser seu namorado Estoubeu-me com sorriso dizendo que sim Parece brincadeira, hoje estou gamado Não esqueça que me fez uma Jura de Amor E quando um brigado só te faz as pazes Eu tô gostando dela Sem ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Sem ela não posso ficar Hoje faz parte da minha canção Sem ela não posso ficar Eu, eu tô gostando dela Sem ela não posso ficar Sem ela não posso ficar Hoje faz parte da minha canção Sem ela não posso ficar Agora eu vou explicar pra vocês essa música Porque ela é facinha, né? Então ela é... Ela começa em Mi, né? Mi Sol sustenido menor Lá maior E Si com sétima Entendeu? A música inteirinha assim Ou seja Você veio de repente e reacendeu Uma chama que em mim havia se apagado Só isso, galera Beleza? Vamos lá Um abraço Tchau Tchau Tchau